Olá, eu sou o Deio de Fioc e eu vim apresentar o Quanticim, o Laboratório Virtual de Análise Quantitativa. Esse é um projeto feito no IFRJ, Campos Rio de Janeiro, por mim e pelo meu orientador, Eduardo Coelho. E bom, antes que possamos falar objetivamente do Quanticim, nós precisamos falar um pouco da análise quantitativa, que é uma disciplina típica de cursos técnicos e de graduação, como Química, Farmácia, Engenharia e áreas afins. E tem como objetivo o ensino de técnicas clássicas, ou seja, técnicas que não exigem equipamentos eletrônicos muito refinados, para que o aluno possa fazer dosagem de substâncias químicas em amostras diversas. No IFRJ, essa disciplina é disponibilizada em diversas áreas, em diversos cursos, sejam eles técnicos ou de graduação, ou integrados ao ensino médio ou não, como alimentos, biotecnologia, gestão ambiental, processos químicos e por aí vai. Essa é uma disciplina que possui alta carga horária prática, ou seja, o aluno está constantemente exposto ao ambiente laboratorial e também é uma disciplina que exige um alto rigor técnico para fazer os seus métodos e manusear os seus equipamentos. As técnicas fundamentais da análise quantitativa são nas pesagens, a pesagem por adição, a pesagem por diferença, a transferência quantitativa, a pipetagem e a titulação. E uma das dificuldades no ensino dessas práticas é a assimilação do manuseio correto dos instrumentos, já que exige-se um alto rigor técnico para fazê-lo, também tem uma alta dificuldade para assimilar esse rigor. E também temos um agravante, pois graças à pandemia de Covid-19, os alunos chegaram a essa disciplina sem ter as práticas das disciplinas anteriores, fazendo com que tenham uma maior insegurança no momento de manusear esses instrumentos e, assim, esse rigor técnico não sendo suprido. Uma das formas de superar isso são através das metodologias ativas de ensino, que são metodologias onde o estudante é o protagonista do aprendizado e essas metodologias trazem diversas vantagens, como, por exemplo, um maior engajamento pelo lado do estudante, o exercício da criatividade e um melhor aprendizado a longo prazo. E, bom, a metodologia ativa que foi escolhida para o QuantSim é a gamificação do ensino, que é uma metodologia facilmente integrada às tecnologias da informação e da comunicação, como, por exemplo, os jogos digitais, que caracterizam-se por diversas regras e têm diversas vantagens, como o storytelling, que é um enredo, uma narrativa, uma história, fazendo com que o estudante possa ficar mais imerso naquilo e aprender o conteúdo de uma forma mais leve, mais sutil. E também dá uma maior liberdade de exploração ao estudante e a liberdade de repetição daquilo que ele irá aprender através dessa metodologia. O QuantSim se caracteriza por ser um simulador. Simuladores são gerados pela aplicação de técnicas matemáticas em computadores e são feitos para imitar ou criar situações reais ou hipotéticas. E, bom, esse é um simulador aplicado ao ensino, o FET, um simulador de nível de pH, como vocês podem ver, totalmente funcional e já aplicado ao ensino. O QuantSim tem como objetivo a criação do QuantSim, o simulador, como eu já expliquei, de laboratório de análise de quantitativa para aplicação no ensino. E tem como seu produto final o aplicativo gratuito para celular. Também visamos sempre manter as vantagens da nossa metodologia ativa, como a imersão e engajamento, através de um simulador inovador que envolve o storytelling e personagens cheios de vida. E visamos com alto rigor o impacto no ensino, podendo utilizar o QuantSim como treino e exploração das práticas antes da realização no laboratório, aumento da segurança, agilidade e aprendizado no laboratório. A segurança é essa, que ficou defasada graças à pandemia de Covid-19, que acabou fazendo com que os estudantes não pudessem ter a realização das práticas que antecediam a disciplina da quantitativa. Os métodos utilizados para a criação do QuantSim foram diversos, pois o QuantSim foi um projeto iniciado durante a pandemia e desenvolvido totalmente em casa. Então, eu e meu orientador nos reunimos através do Google Meet e organizamos arquivos e dados através do Google Drive e o Trello. As artes foram feitas através de mesa digitalizadora e do aplicativo Adobe Photoshop e a programação através da Game Engine Unit e através da IDE VS Code. Também utilizamos, para feedback e para análise de dados, um formulário de opinião feito através do Google Forms. Esse formulário foi disponibilizado ao público do IFRJ, como professores da disciplina, alunos cursando a disciplina ou alunos que já cursaram a disciplina. Bom, vamos aos resultados. Nós temos a história, que é a parte fundamental do enredo do storytelling, em que o QuantSim se passa em um contexto onde há um processo seletivo para perito criminal através de provas práticas. E o objetivo do jogador é executar as práticas corretamente para obter pontos suficientes para conquistar a vaga dos seus sonhos. E as práticas têm justamente como temas as técnicas fundamentais da análise quantitativa, pesagem por adição, diferença, transferência quantitativa, pipetagem e titulação. E mais uma coisa que agrega no storytelling e enredo é a mecânica da sala de espera, que é uma sala onde antecede as práticas feitas pelo personagem, onde você pode realizar interação com personagens que podem te dar dicas e conversar com você antes do exame prático e ajudar você a se preparar. Para dar mais um sentimento de exame prático, com o passar das práticas, alguns personagens vão ser eliminados do processo seletivo. Mais uma das ferramentas utilizadas para melhorar o ensino é o caderno do analista, que é um caderno comumente usado por analistas e muito usado na disciplina da análise quantitativa e que, em nosso jogo, tem como objetivo ajudar o jogador a saber qual o procedimento prático ele deve fazer. Procedimento esse descrito com alto rigor nesse caderno. Temos como personagens principais estes três. O nosso protagonista, o Guilherme, que é um ex-aluno do IFRJ e tem o sonho de ser perito criminal e, justamente, o processo seletivo para o qual ele está fazendo. Temos também o perito José, que vai ser quem vai reprovar ou aprovar o aluno, mas ele terá diversos insights, como, por exemplo, um caráter dúbio, podendo ser muito rigoroso e explosivo, mesmo com uma cara amigável. Para dar maior sensação de competitividade, nós criamos uma rival para o protagonista, chamada Diana. Essa rival vai ser extremamente esperta e sempre irá fazer provocações ao jogador antes da realização das práticas. E, para aumentar a competitividade, existem finais onde o protagonista pode perder a sua vaga para a rival. Esse é um vídeo mostrando o jogo em si, em seu funcionamento, mostrando o seu menu inicial, onde nós temos a opção de começar o jogo ou ir para o caderno. Temos as práticas já prontas, uma breve descrição dos objetivos dela, e isso é uma visão do jogo em funcionamento, como a limpagem de vidrarias, o nivelamento de balança e a pesagem em si, que funciona através da balança ali. Os números vão sendo modificados e já está totalmente funcional. Caso você consiga seguir o procedimento de escrito corretamente, você segue para a tela de vitória, uma tela onde você vê a sua nota e o seu tempo de prática. E essa nota é extremamente importante, pois, como eu disse, a sua rival pode ganhar em alguns finais, e esses finais dependem da sua nota. É um jogo onde você pode alcançar diversos finais alternativos, não ficando numa mesmice. E caso você, infelizmente, erre algum dos procedimentos, você vai para a tela de derrota, uma tela que demonstra o seu tempo de prática e tem uma função extremamente importante para o ensino, que é a vista de prova, onde o estudante vai poder ver quais erros ele cometeu durante o jogo. E esses erros podem ser erros que, em uma prática laboratorial, possam ter passados despercebidos, mas influenciado um resultado que exige um rigor técnico maior, como, por exemplo, esquecer de rinçar uma vidraria ou algo do tipo. Essa é uma demonstração dos erros sendo exibidos. Nós fizemos um formulário para obter o feedback dos estudantes do IFRJ. Nesse formulário, nós obtivemos essas notas, que variam de 1 a 5. Tivemos uma nota muito positiva, um feedback extremamente positivo dos estudantes. E o jogo já tem duas conquistas muito importantes, que é ter funcionado sem travar em 100% dos dispositivos em que foi jogado, e 100% dos jogadores disseram que gostariam de ter tido acesso ao jogo durante a disciplina de quantitativa. Vamos às conclusões. Nós já temos algumas das nossas metas alcançadas, como as práticas e técnicas de pesagem, que já são 100% funcionais. Nós temos cenários, materiais e personagens já prontos, uma história com storytelling e enredo já elaborada e um feedback positivo do público. Temos como perspectivas futuras trabalhar na programação da transferência quantitativa, pipetagem e titulação, fazer novos testes e coletas de feedback e um lançamento final num aplicativo grátis. E bom, caso você tenha se interessado pelo jogo, você pode escanear o QR Code e jogar ele agora mesmo. Eu tenho a fazer agradecimentos ao IFRJ, Campos Rio de Janeiro, e ao CNPq pelo auxílio no projeto e pela Bolsa, e agradecer ao João Pedro pelo apoio nas artes, ao Caio Vinícius pelo apoio na programação. E aí embaixo está o meu e-mail para contato, para quaisquer contatos que precisem ser feitos posteriormente. E é isso. Muito obrigado e até.